A gente está aqui em Fortaleza agora na nossa primeira parada. A Tati chegou ontem de viagem e a gente está arrumando os últimos detalhes da viagem antes de partir esse sábado, dia 27, para Guaramiranga, que é o primeiro destino da viagem que tem uma espécie criticamente ameaçada, que é o periquito cara suja. Então a gente vai passar em torno de quatro dias lá buscando imagens, entrevistas com locais, entrevistas com pessoas que participaram do projeto de conservação do periquito cara suja. E o nosso próximo desafio, o mais próximo, antes mesmo de iniciar a viagem, é saber onde a gente vai levar tanta coisa em cima de uma moto. Pois é, o grande desafio vai ser deixar essa mala bem compacta, né? Com kit primeiros socorros, kit higiene, as roupas que a gente tem que levar. Então amanhã essa vai ser a nossa missão. Deixar uma mala bem pequena para caber na moto. E aí, claro que depois a gente vai mandar os vídeos para vocês acompanharem a nossa saga de arrumação de mala. E vocês podem acompanhar todas as outras nossas aventuras na página Passarinhando pelo Brasil no Facebook. Só curtir a página para não perder nada, clicar no ver primeiro, que vocês vão estar à parte de tudo o que vai acontecer nos próximos meses. Para quem ainda não sabe da nossa campanha no Kikante, basta entrar no site e contribuir com qualquer valor. ou compartilhar com seus amigos. Porque essa campanha é o que vai nos ajudar a sustentar essa viagem, principalmente com os custos básicos de hospedagem, alimentação e combustível. Toda ajuda é muito valiosa. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo e a gente se vê lá. Até mais.